Olá, boa tarde, tudo bem? O TN começa falando do furto de uma viatura da polícia civil no pátio da chefatura. E o pior nessa história, o autor do furto foi um policial. Ele negou o crime, mas foi flagrado pelas câmeras de segurança e já está preso. O produto do furto é uma viatura descaracterizada modelo Etios, branco, que foi entregue recente pelo governo do estado à polícia civil. A viatura estava no pátio da chefatura. A pessoa que levou é um policial civil. Seria um procedimento normal se esse policial não tivesse saído com a viatura sem a autorização ou a comunicação ao superior. As primeiras informações não oficiais são de que esse policial tem cinco anos de carreira na polícia civil. Estaria lotado na superintendência de polícia prisional, a SPP. As provas que se tem foram registradas pelas câmeras de vigilância aqui do pátio da chefatura, que mostram o policial entrando na viatura e saindo com ela aqui do pátio. Só que, apesar de toda essa evidência, ele nega. Com isso, ele foi preso e será encaminhado ao presídio. Marco Antônio Santos Ribeiro, 49 anos, foi detido ontem, no final da tarde, em Vila Velha, e levado para a DHPP. Ele, inclusive, estava sem a arma funcional da corporação quando foi preso. Questionado sobre o paradeiro dela, ele alegou desconhecer. Contou que tinha ido a um bar em Serra Sede na segunda-feira à noite com a arma e, ao voltar para casa, de madrugada, sentiu falta. Não soube explicar se perdeu ou se a arma foi furtada. Bom, o policial já está no presídio de Viana. O carro ainda não foi encontrado. A Polícia Civil disse que o funcionário tinha sido expulso da corporação por conta de crimes cometidos anteriormente, mas recorreu e o processo está em andamento. O carro ainda não foi encontrado.